A entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a segurança pública em São Paulo. O Jornal da Gazeta recebe o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Margino Alves Barbosa Filho, que é procurador de justiça e foi por duas vezes subprocurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito, secretário, o senhor está conosco. E é muito oportuno que nós tenhamos a oportunidade de conversar e o senhor nos esclarecer sobre essa questão da ação policial nas manifestações. Desde 2013, a polícia vem sendo bem criticada pela atuação no controle das manifestações. No fato de ontem, o que mais chamou a atenção, e isso por relato principalmente de profissionais da imprensa, da BBC, do El País, do próprio Jornal da Gazeta, que estavam lá presentes, é num momento de calmaria, final de manifestação, que foi pacífica, foi muito expressiva, lá próximo ao Largo da Batata, já pouca gente, de repente a explosão daquela bomba que surpreendeu quem estava e aí começou a correria e uma ação mais intensa da polícia na repressão e a violência que foi descrita e reclamada e boletins de ocorrência feitos e detenções também. Secretário, recentemente o senhor fez uma referência que a polícia age nos parâmetros corretos reagindo a ações violentas de manifestantes, isso em relação à manifestação recente passada. Ontem não havia ação violenta de manifestante naquele momento em que explodiu aquela bomba. O que aconteceu? Que relato o senhor teve? Boa noite, Maria Lídia. Olha, na verdade, os policiais foram chamados pelo metrô lá no Copom, eu estava ontem acompanhando a manifestação lá dentro do Copom, eles foram chamados, por quê? Porque a estação Faria Lima do metrô, ela estava com uma superlotação e as pessoas estavam forçando a entrada na estação Faria Lima do metrô. Quando a PM chegou ao local, a PM acompanhou todo o ato com a distância, oferecendo aos manifestantes a mais absoluta segurança. Não ocorreu, e você tem razão, não ocorreu nenhum incidente até esse momento. Quando a PM chegou à porta da estação, ela foi hostilizada com arremesso de pedras, garrafas em direção à tropa. Mas tão pouca gente, mesmo que tenha sido hostilizada, a reação não foi desproporcional à gravidade do fato? Não, não era pouca gente. Era justamente isso. Nós tínhamos uma pequena multidão querendo ingressar na estação Faria Lima do metrô. A estação já estava praticamente tomada. Então, para dispersar, foram atingidas, não, lançadas, uma ou duas bombas de efeito moral ali no local. E isso terminou provocando correria, terminou provocando mais incidentes. Mas, infelizmente, a situação, ela teve início por necessidade de contenção daqueles manifestantes que, além de hostilizarem a tropa, estavam tentando ingressar na estação Faria Lima do metrô, colocando em risco a operação da estação, os funcionários e as outras pessoas que já haviam tentado ingressar. Agora, secretário, o intrigante é que nós estamos diante de um fenômeno que se repete. Então, desde 2013, temos tido manifestações, tem havido repressão policial e tem havido sim confrontos, conflitos e com consequências, ferimentos, etc. A minha indagação, e eu digo que é intrigante, é porque todo fenômeno que se repete é um fenômeno controlável. E nós observamos que a polícia não tem um avanço na ação que mostre que está sob controle desta situação, que é previsível. Ou porque aparece em black blocs, ou porque pode haver algum incidente que exija da polícia uma ação de contenção. O intrigante é porque a contenção pela ação dura, violenta e não pelo entendimento, como cobrou a própria ouvidoria da segurança em São Paulo. Olha, nas manifestações que ocorreram agora recentemente, essa semana ainda, nós tivemos diálogo com os manifestantes, nenhum grupo assumiu o controle de todas as manifestações que ocorreram até a manifestação de domingo. Não havia uma liderança visível, uma liderança que pudesse ser contatada. Mesmo assim, a polícia militar procurava a liderança que emergia naquele momento e tentava estabelecer um diálogo para que itinerário, trajeto, tudo fosse estabelecido. E foi bem sucedida nisso, porque aconteceu. Não, não foi. Nós tivemos... 100 mil pessoas, não houve tudo. Não, não, na de ontem. Na de ontem. Mas na de ontem, havia uma... E houve essa interlocução também. Foi a primeira em que ocorreu essa intervenção. Foi a... Em nenhuma das outras manifestações, dessas agora, depois da decretação do impedimento da presidente Dilma, em nenhuma dessas manifestações tinha surgido uma liderança. Dessa vez, surgiu uma liderança, apesar de que eles tenham dito que fariam uma manifestação aqui da Avenida Paulista, com direção à Assembleia Legislativa, modificaram o trajeto, mas nós adaptamos o policiamento e, realmente, até o momento em que ocorreu aquele incidente, essa manifestação não contou com nenhum tipo de problema maior. O diálogo sempre está aberto. A gente sempre está aberto. O policiamento, nas manifestações, sempre está aberto para a gente estabelecer uma forma pacífica de manter a manifestação dentro da ordem pública. Agora, o que explica, secretário, o endurecimento da polícia com os profissionais de imprensa que estão lá, devidamente identificados, credenciados, com seus crachás, com seu equipamento? E saiu hoje uma nota, e o senhor já está ciente dessa nota, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em que mostra que 291 profissionais da imprensa foram feridos desde 2013, sendo que desses, 71% é por ação da polícia. Quer dizer, um percentual muito elevado. O que explica a polícia atingir, de forma violenta, profissionais que estão lá claramente a serviço, trabalhando, inclusive para oferecer algo que é direito da população, que é o direito à informação? Sem dúvida. Só uma correção. Eu acho que são 291 casos no Brasil inteiro. Sim. E são 140 casos no Estado de São Paulo. 291 no Brasil inteiro, sendo que deles, 71% decorrentes de ações pela polícia, em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, 142 casos de violência contra comunicadores durante protestos. Sendo que 74% tiveram a polícia militar como autora. Quer dizer, os percentuais... 74% ou casos. Em São Paulo, 74 sobre 142. Total 142 desses... Metade dos... É mais do que a metade. 74. Quer dizer, a indagação é essa. Ali o tumulto é tal que a polícia não consegue identificar quem é quem? Olha, nós tivemos... A polícia não está preparada? É isso que eu quero saber do senhor? Não, está preparada. Para identificar quem está trabalhando e quem não... Está preparada e nas manifestações do ano passado, do passe livre, mesmo nas que ocorreram no começo do ano, nós oferecemos coletes para identificar mais facilmente os profissionais e os profissionais de imprensa que estavam cobrindo as manifestações. São muitos profissionais. Não são poucos os profissionais. E a identificação fica falha porque são mídias alternativas, não são só os profissionais das grandes empresas de comunicação, mas são muitos profissionais de imprensa. Nós oferecemos isso para ajudar na identificação. Há um cuidado, há um cuidado muito grande por parte da Secretaria da Segurança Pública para que a tropa realmente não cometa esse tipo de excesso que é inadmissível. O excesso contra o profissional de imprensa é um excesso contra a liberdade de manifestação, a liberdade de imprensa. Ele não é admissível e todo o excesso cometido por policiais militares contra profissionais de imprensa será rigorosamente apurado e os responsáveis serão, sim, processados. Certo. Agora, secretário, vamos mudar o assunto. O senhor trabalhou diretamente com o antigo secretário da Segurança, Alexandre de Moraes, hoje ministro da Justiça. O que eu quero saber é que se dessa relação tão próxima, São Paulo pode ter um benefício? No sentido de que esse entrosamento, este conhecimento pessoal, possa favorecer, promover um maior entrosamento da Segurança Pública de São Paulo com os órgãos de segurança da União. Ah, sem dúvida. São Paulo já tem algum benefício nesse sentido ou é cedo? Não, nós já temos, nós já criamos um núcleo de inteligência para a repressão, os crimes de tráfico de drogas e armas aqui no Estado de São Paulo, numa parceria com o Ministério da Justiça. Nós estamos já criando várias formas de atuação conjunta dos organismos de segurança federais, que aqui se encontra com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e as nossas polícias, visando melhorar ainda mais a segurança no Estado de São Paulo. Nós vamos, eu tenho perturbado muito o meu amigo Alexandre de Moraes, pedindo... E é bem recebido nessa perturbação? Ah, sim, ah, sim. Para que a gente tenha, que São Paulo também receba recursos federais para a gente investir nas nossas polícias, na melhoria dos equipamentos, que já, seguramente, a Polícia de São Paulo é a que conta com os melhores equipamentos em todo o Brasil. A Polícia de São Paulo, ela é a melhor polícia do Brasil. Mas nós não podemos deixar de investir em segurança pública. E aí, contar com a colaboração do Ministro da Justiça, realmente, vai ser de grande ajuda. E ele tem toda a disposição em nos ajudar. Secretária, nosso tempo terminou e eu espero poder recebê-lo, que não demore muito, para nós apurarmos e sabermos se houve uma receptividade para esses seus pleitos, junto ao governo federal e os avanços que a Secretaria da Segurança Pública conquista em São Paulo. Muito obrigada por sua entrevista e uma boa noite. Eu é que agradeço, Maria Lídia.